Ministros do Superior Tribunal de Justiça consideram ilegal a indenização antecipada por rescisão unilateral de representação comercial. A terceira turma do STJ julgou o caso de uma representação comercial que representou uma fornecedora de pincéis por 13 anos, até que o contrato foi encerrado por esta fornecedora de forma unilateral. Quando questionada pela rescisão sem motivo, a justificativa foi de que a verba prevista no contrato havia sido paga antecipadamente de modo integral, junto com as comissões recebidas ao longo da execução do contrato. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de indenização da representante, entendendo que o pagamento antecipado foi combinado entre as partes e que a lei que regula as atividades do setor dos representantes comerciais não impede o adiantamento destes valores. Ao analisar o recurso especial, a relatora, a ministra Anansi Andrigui, lembrou que neste tipo de relação, o representado tem posição dominante em relação à outra parte. Ela destacou que para haver um equilíbrio foi definida a regra de que todo contrato deve ter previsão de indenização mínima para casos de rescisão sem motivo. Assim, por maioria de votos, a terceira turma entendeu que a indenização por rompimento unilateral de contrato não pode ser paga antecipadamente, mesmo que exista cláusula com essa previsão explícita.